Lindo, e tem a gente com ele. Banana Brasil, vamos usar as bananas aí, certo ou não? Aliás, essas bananas estão tão bonitas, a gente já tem vontade de comer, né? É verdade. Com esse caramelo aí. Vamos lá, Álvaro, então, para os ingredientes. São vários, nós vamos fazendo juntos aqui, você presta atenção em casa para anotar tudo. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Eu vou pôr nos ingredientes secos, tá? Estão todos peneirados. Como deve ser, não é? Isto. Uma xícara de chá de açúcar refinado, duas de farinha, uma de açúcar. Uma colher de sobremesa de açúcar de baunilha. Se eu não tiver, eu colocaria a essência de baunilha. Isso que eu ia te perguntar, por que você está usando essa? O açúcar de baunilha, ele dá um aroma sempre muito interessante em bolos, em pães. Então você prefere? Eu prefiro. Uma colher de sobremesa de canela em pó. Aqui, no capricho. Uma colher de sopa, aí é raso, hein? De fermento em pó. Aqui. E uma pitada de sal. Uma pitadinha de sal para realçar mais o sabor, para ficar ainda mais gostoso. Então eu tenho todos os ingredientes secos. Isso daqui, Clandete, tenho certeza que algumas pessoas daqui a pouco já vão estar fazendo. Ah, mas com certeza. Não usa nem a batedeira. É só misturar. Receita para pagão. Isso mesmo. Tem que ter. Olha, misturei. E agora você vai editando, por favor, os outros ingredientes, que agora é a parte líquida. Que nós vamos fazer. Então, aqui nós vamos usar uma colher de sopa de mel. Uma colher de sobremesa de raspas de limão. Aí o Álvaro já vai pôr, né? A colher de sopa de mel. De mel, tá aqui. O limão você raspa na hora? Por que, Álvaro? Porque, na verdade, ele vai ficar muito mais perfumado, muito mais saboroso. E não perde um pouco o aroma, né? Perde um pouco. Fica seco, fica escuro. Aí não fica a mesma coisa. Uma colher de sobremesa, então, de raspas de limão. Um ovo grande, ligeiramente batido. Deixa eu tirar já daqui pra você. É o ovo sempre deixando protegido, pra ele não ressecar. Aqui. Que você vai bater no meio. Dá só uma batidinha com o garfo e já coloca aqui no centro. Vocês viram que eu abri um... Um buraquinho. Um buraquinho aqui no centro. Estamos colocando os ingredientes líquidos. 200 ml de iogurte natural. Então, tá aqui. É um copinho? É um copinho. Um copinho. 200 ml. De iogurte natural, 60 gramas de manteiga sem sal, derretida e morna. E o Álvaro já fez isso. Já fiz isso. Já tá lá derretida. Pode trazer pra mim, por favor? Pois é. Já coloca aqui. Posso pôr? Pode pôr. Brincadeira essa receita, hein? Nossa. Mexeu, misturou, tá pronto. E custa tão caro, hein? Vamos fazer um caso mesmo. Você vai usar ainda na receita 150 gramas de chocolate cobertura ao leite ou chocolate meio amargo picado. Eu gosto mais do meio amargo. É. Tenho aqui, olha, cortado em cubos, mas não muito pequenos, olha, em cubos meio grandes. Certo. E três bananas nanicas maduras e cozidas no caramelo, que era o que eu tava dizendo lá. Isso mesmo. Já tava tão bonito. Agora, como você conseguiu, assim, fazer? Uma xícara de chá de açúcar, você coloca numa frigideira. Esse açúcar você vai mexendo com uma colher, vai caramelizando. A hora que ele derreter, como se eu fosse fazer uma calda de pudim. A hora que ele derreter totalmente, você coloca as bananas. Aí ele faz aquele barulho, o caramelo fica firme. E você coloca mais ou menos um quarto, um terço de xícara de água. Certo. Fogo bem alto, cozinha uns 10 minutos. Foi o que nós fizemos aqui. Vai ficar assim. Coloca uma canela em cima e pode comer, que fica uma delícia. Que delícia. Uma bola de sorvete do lado, né? Nossa, melhorou mais ainda. Eunice de Belo Horizonte, fala pra você, Álvaro, que fez a xalote de iogurte com damasco, mas não deu certo. Não desinformou? Não sei. Ela disse que não desinformou e desmanchou tudo. O que será que eu fiz de errado? O que aconteceu? E pergunta qual o de local que você vai dar algum curso lá em Belo Horizonte. Tô indo pra Belo Horizonte agora, dia 2, 3 e 4. Vamos oferecer dois cursos pra todo o povo mineiro e também fazer o lançamento do meu livro lá em Belo Horizonte. Então que sorte é sua, ele tá indo bem pra Belo Horizonte, tá? Agora, dia 2. Agora, o que será que aconteceu com a xalote dela, hein? Olha, se desmanchou e não desinformou, eu acho que ela esqueceu de pôr gelatina. Ah, passando pra gelatina. Uma gotinha. Não, era o limão. Não é nada, não é essência nenhuma, era só do limão. Então aqui tá certinha a nossa receita, hein? Ela vê tudo. Ah, não é? Tem que notar. Tá certo. Porque às vezes em casa você tá olhando, você falou, é, acho que a Claudete pulou um potinho lá. Mas então não tinha nada mesmo. Olha só, tá pronto. Só isso? Só isso. Só misturou assim levemente? Só misturou. E vocês também não devem bater, bater com colher de pau. Essa massa, quanto menos eu bater... Mexer com ela? Mais gostoso, mais fofinho ele vai ficar. Ele vai ficar. A Vânia Lima, do Paraná, diz que gosta muito do seu trabalho e adora as suas receitas. Manda um beijo pra ela. Um beijo, Vânia. Um beijo grande pra você. Obrigado pelo carinho. Beijão, viu, Vânia? Bom, agora nós vamos, então... Você usa aquelas forminhas de papel. Isso. Não é? Que depois nós vamos colocar. Ela tem que descansar a massa, Alvar? Não, já pode fazer em seguida. Só que nós vamos fazer a cobertura antes, né? Então eu tenho aqui a massa pronta, tenho as bananas caramelizadas e aqui os ingredientes da cobertura. Que são meia xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de açúcar refinado. Você peneirou também? Peneirei, tudo peneirado. Quarenta gramas de manteiga sem sal e essa daí tem que ser gelada e picada. Isso. Já não tá tanto. Não tá tanto que já esquentou aqui, né? Exatamente. Uma, mas é melhor que seja, né, Alvar? Isso. Uma colher de sobremesa rasa de canela em pó. E na nossa cobertura também vai uma pitadinha de sal. De sal. Então, gente, ó, meia xícara de chá de farinha de trigo, meia de açúcar, 40 gramas de manteiga sem sal, gelada e picada, uma colher de sobremesa rasa de canela em pó e uma pitada de sal. Então veja, o que que eu vou fazer? Ou eu coloco no processador e bato isso daqui rapidinho ou com um gafo ou com a ponta dos dedos, olha, você vai esfarelando, esfarelando, isso, uns cinco minutos mais ou menos e nós vamos ter essa textura aqui, olha. Já tem uma prontinha aí. Álvaro, eu tenho outra pergunta pra você através de um fax da Raquel. Oi, Raquel, beijos pra você, viu, Raquel? Ela diz que gosta muito de você, tá pedindo beijinhos também. Beijo pra você. E gostaria de saber se existe outra maneira de congelar o pão de batata que você ensinou aqui sem que seja a de congelar sem assar. Porque ela diz que aí ela tentou fazer assim e não cresceu. Ela congelou sem assar, não é isso? Acho que foi, né, pelo que ela diz aqui, ó. Gostaria de saber do Álvaro se existe outra maneira de congelar o pão de batata sem que seja a de congelar sem assar. Ela congelou sem assar. Na verdade, o pão de batata, você pode preparar os pães de batata, deixar que eles fiquem bem crescidos, aí assa normalmente e congela já assado. Quando você congela ele cru, não sei se ela percebeu essa dica que nós demos. Eu tenho que tirar do freezer, esperar que ele fique totalmente descongelado e depois cresça. E isso pode ser que demore às vezes três horas. Ah, então é melhor congelar assado, né, Raquel? Tá. Agora, Álvaro, aqui você fez a farofinha. Aqui eu ficaria amassando com os dedos e chegaria nesse ponto. Até chegar nesse processo. Então nós vamos dar uma paradinha aqui, que o Datena tá prontinho pra trazer pra gente as manchetes do Cidade Alerta. Vai lá, Datena. Zinho, se não tiver banana, faz sem banana. Dá? Dá, fica bom do mesmo jeito. E eu ia dizer também que poderia ser maçãs carameladas, também ficaria muito bom. E faz do mesmo jeitinho. Mesmo jeitinho. Olha, essa daqui é a forma dos muffins. Aqui em São Paulo nós temos em todos os supermercados, não é uma forma difícil de encontrar. Acho que no Brasil todo, né? No Brasil todo. Caso você não encontre, você vê que ela tem o formato de uma forma de empada. Então você vai colocar numa forma de empada, desde que não seja muito rasa. Você vê que ela é um pouco funda. Essa você untou? Essa eu untei, manteiga e farinha, e aqui eu só coloquei uma forminha de papel, que é o que a gente mais usa, com a forminha. Que nós mostramos lá, não é? Isso. E na verdade, os muffins, eles são muito apreciados pelos americanos, que fazem demais. Agora essa massa vai crescer. Vai crescer, mas não... Não muito, mas mesmo assim você não exagera aí na quantidade, na forminha. Eu ponho até em cima, olha. Não de massa, porque aqui ainda vem a banana e vem a cobertura. Ah, tá. Aí ele preenche o espaço todo. Você sabe que também, inglês adora muffin, né? É uma coisa que eles fazem pro café da manhã. Muito prática, porque é só misturar. Adora um chá, né? E combina muito. E põe ali no forno, 20 minutos. Pra seta de café da manhã, acho que é uma ótima, hein? Pra quem faz. Uma ótima. Você pode pegar a massa como receita básica e colocar uva passa, colocar nozes, enfim, inventar aí outros sabores. As bananas carameladas. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pedaço aqui. Dá uma olhada, hein, Claudete? Olha só. Ela vai crescer um pouquinho aí ou não? Já vai pro forno? Já vai pro forno. Quanto tempo lá no forno? Essa massa não precisa crescer. Uns 20, 25 minutos, mais ou menos. Cuidado, porque a cobertura em cima, você vê que ela não fica muito escura. Então, dando esse tempo, você põe um palitinho de dente, estando assim, espeta um palitinho. Sai sequinho. Sai sequinho, tá pronto. Não vai deixar ressecar muito tempo. E aqui por cima... Quanto tempo dura? Olha, mais ou menos, se eu fizer pra consumir... Aqui não vai durar nada, que a gente ia desesperar. E a casa também, hein? Aqui a turma é grande, né? O que que eles estão fazendo ali, Claudete? Então, olha lá, estão os dois lindos lá. Já não foram embora? De couro, preto e branco hoje. Estão aguardando os muffins, né? Muffins e coxinha, né? Oh, só. Puxa vida. Eles vão ter que ficar fortes, porque eles vão pro quarta total. Quarta total, é. Nós temos que nos alimentar bem, né, Claudete? Ficar bem fortes aí pro quarta total. Eles vão se jantar de gala, do quarta total. Eu vou assistir, eu quero ver. Mas já vão alimentados, né? Porque já vão comer aqui no Norte a Norte. Não sei, eu quero que você com Gilberto Barros, do quarta total. Quantas eu vou ter? Ou quantas? 16. 16. 16 muffins. Dá a impressão que vai cair tudo pra fora, vai crescer demais. E não, ele só vai crescer um pouquinho, fica assim todo rachadinho por cima. E tá pronto. Enquanto você coloca na outra, não é? Pra terminar os nossos, eu vou aproveitar e falar sobre a Spontex com vocês. Um minuto. Vai estar prontinho. 170, 180 graus. Vamos lá experimentar então, meninos? Vamos lá? Olha lá. Presta atenção, presta atenção. Hoje nós estávamos em dúvida lá na produção, sabe, Álvaro? Por quê? Coxa creme. É a coxinha, porque tem a coxinha creme de buffet. Certo? É uma coxa de frango. Aqui é a coxa inteira. Isso, é a coxa inteira. Agora, o processo, deixa eu levar. E o cheiro tá bom, meu gente. E não tá tendo pra levar, não. E se eu quiser fazer pequena, é a mesma massa ou não? É a mesma massa. Aí eu posso até usar aquela coxinha da asa. Da asa, isso. Aquela bem pequenininha. Ela fica num formato super bonitinho, né? Isso, isso. Venham, venham. Olha aqui, as coxinhas só depois, né? Porque nós vamos ensinar a fazer coxinha, não. Agora tem que chamar de colchão, né? Porque as coxas creme... Mas ainda em confetaria elas costumam ser maiores. É, porque é a coxa do frango inteira. É a coxa do frango inteira. E normalmente as pessoas vão vender por uma faixa de R$ 3,50 cada uma. E quanto você gasta pra fazer cada uma? Olha, uma receita vai render R$ 30,00. Eu gastei uns R$ 22,00, mais ou menos. Vou passar para os gêmeos. Pra R$ 30 coxinhas. Nossa, então é um lucro danado, né? É um lucro muito grande. Muito grande. Então, vocês vão saboreando, eu já volto aqui pra saber do sabor, tá bom? Tá bom, com certeza. Ok, Álvaro? Ok, ok. Vocês vão saboreando aí que eu já volto. Porque a Celeste tá aqui, ô Celeste, que bom te encontrar. Bom. Não, bom mesmo. Bem, amanhã é uma aula de cheesecakes. Cheesecakes gelados e assados. E no sábado, uma aula especialíssima de pães de mel. Inclusive recheados com trufa, recheados com brigadeiro. Na terça-feira da semana que vem, uma aula de salgadinhos pra coquetel. E iniciamos o curso de 30 tipos de docinhos de casamento em 4 aulas. Semana que vem também. O telefone tá aí no vídeo, mas ele volta, Álvaro. Volta daqui a pouquinho. Porque nós vamos fazer a coxa creme lá. É uma coxa inteira de frango. Hum, 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 hum. Olha lá, Brasil. Estão prontos. Aqueles que nós fizemos aqui, ó. Ah, que você colocou. Ih, quentinho então, hein? Quentinho, melhor ainda. Caramba, mais um. Dá pra congelar? Dá pra congelar, 90 dias. Depois de assado? Depois de assado. 90 dias. Porque aí você vai querer vender, né? Você viu?